Um bangalô no mais lindo canto da cidade Um grande amor para completar minha felicidade Canção, poesia, primazia A inspiração toma conta de mim Meu coração cede o interior A luminosidade é a luz do nosso amor Um bangalô no mais lindo canto da cidade Um grande amor para completar minha felicidade Canção, poesia, primazia A inspiração toma conta de mim Meu coração cede o interior A luminosidade é a luz do nosso amor A luminosidade é a luz do nosso amor Quintal do céu, quintal do céu Porta aberta ao recebê-la Estrela, divina luz Da janela pela fé conduz A um poema que hoje mesmo fiz Vem me fazer feliz Sentindo assim Meu interior A luminosidade é a luz do nosso amor A luminosidade é a luz do nosso amor A luminosidade é a luz do nosso amor Obrigado.